O que não tem desculpa, eu quero você comigo aqui no Alterosa Alerta. Gente, quem precisou sair de casa na manhã desta terça-feira aqui na região metropolitana, ó, teve que cortar um dobrado. O anel rodoviário está parcialmente liberado, está quase pronto, mas a manhã inteirinha, a manhã inteira do anel rodoviário fechado depois de dois acidentes graves na manhã desta terça-feira ali próximo ao bairro universitário aqui em Belo Horizonte. Chegada da 381, né? Já cai ali e já vem com um acidente. No primeiro, uma carreta que ia no sentido Vitória, atravessou a pista e bateu de frente com outra carreta que estava no sentido Rio, no sentido contrário. Praticamente no mesmo local, um caminhão tombou e bateu numa Kombi e também uma moto ficou envolvida no acidente. Gente, esse anel rodoviário ninguém aguenta, né? Olha o anel rodoviário! É o América do Anel Rodoviário acabando com a minha terça-feira. Quem tem os detalhes aqui no Alterosa Alerta é a Etel Correia. Ela esteve no local e mostra pra gente todos os detalhes. Fala comigo, Etel! Ainda estava escuro quando as duas carretas se chocaram no anel rodoviário. Bombeiros foram acionados para o socorro às vítimas. Havia chovido no trecho e a pista estava molhada quando os veículos bateram. Por sorte, o trânsito era tranquilo na região. Este motorista seguia logo atrás de uma das carretas. Ele ia para as sete lagoas e viu a cena. Na hora que ele pulou o canteiro ali, já foi batendo na outra, não teve nem tempo. O corpo desse, daquela carreta ali, ele caiu fora, que ele estava sem cinto. O acidente que envolveu várias equipes do Corpo de Bombeiros aconteceu nessa descida, no sentido Belo Horizonte Vitória. Essa carreta que está do lado de lá, olha só, atingiu a mureta, entrou na contramão e olha só, ficou completamente destruída a cabine. E quando ela atingiu, aquela outra carreta que está lá em cima, olha só. Aquela ali seguia no sentido contrário, no sentido Rio de Janeiro. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido. A gente pode ver aí, olha, no chão, a destruição, pedaços dos veículos, objetos que estavam dentro das carretas e muito óleo derramado. Agora dá uma olhada para você ver. A pancada foi tão forte, olha, que destruiu boa parte da mureta de proteção. E a carreta que primeiro saiu da pista, aquela que eu mostrei lá embaixo, ela derrubou este poste de iluminação que está aí, olha, ele foi quebrado em dois. Essa parte que é a haste principal e aquela outra ali do lado, que é onde ficavam as lâmpadas. Pela destruição, a gente imagina que alguém teria morrido, né? Mas por sorte, ninguém morreu. O motorista da carreta principal, que entrou na contramão, estava do lado de fora quando os bombeiros chegaram e recebeu o socorro. O outro, que ficou preso às ferragens, também foi socorrido. E os dois, levados para o Hospital João 23. Quando chover, a gente pede que redobre essa tensão, principalmente em chuvas que aconteçam depois de um longo período de estiagem. Que as pistas se encontram com grande quantidade de material depositado. E quando vem essa chuva, a mistura da água com o óleo transforma o cenário em uma pista bastante escorregadia. As vítimas foram identificadas como John Kennedy Santos Oliveira, de 37 anos, e Ayrton José de Oliveira, de 60. De acordo com os bombeiros, o motorista de 37, que foi encontrado no asfalto, estava consciente, mas muito confuso, quando foi socorrido. E não soube dizer por que perdeu o controle da direção da carreta. Ainda no sentido Vitória, este caminhão que tombou foi atingido na traseira por uma Kombi que seguia logo atrás. De acordo com os bombeiros, apenas o motorista da Kombi teve ferimentos leves e recebeu atendimento do SAMU. Os dois acidentes deixaram o trânsito parado por boa parte da manhã desta terça-feira na rodovia. E houve quilômetros de congestionamento. Olha, quem precisou sair de casa hoje de manhã, o anel rodoviário é uma avenida da cidade. Não é mais uma estrada, não é mais uma rodovia, apesar de ter o fluxo de rodovia, o número de carretas em rodovia, mas é uma avenida de Belo Horizonte. Esse acidente, o primeiro, né, o de mais cedo, graças a Deus não morreu ninguém. Dá uma olhada, duas carretas bateram de frente. E eu, meu amigo, motorista profissional andando sem cinto, me ajuda aí, né? Motorista profissional até hoje andando sem cinto, na hora do impacto, ó, pau, ele voou longe. Saiu de dentro da carreta e voou para o asfalto. Não pode, gente, sem cinto de segurança. Graças a Deus, graças a Deus, a boa notícia da história toda é que ninguém morreu. Mas, olha a minha rodoviária, até quando, né? Ninguém aguenta mais. Bom, é hora do BO.